A Receita começou a receber as declarações no dia 2 de março. O prazo para a entrega das declarações do imposto de renda foi prorrogado por 60 dias devido à pandemia. Antes, o contribuinte precisaria entregar até 30 de abril, que era a data limite. Mesmo com o prazo estendido, muita gente ainda não declarou. Existem milhões de declarações pendentes em todo o país. Apenas 91% das pessoas, dos brasileiros, entregaram a sua declaração do imposto de renda. Então nós temos ainda 2 milhões e 800 de declarações para receber no dia de hoje. Vamos ver, o pessoal tem que correr aí, senão não vai dar tempo. Terá multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo. O valor da multa é R$ 165,74, esse é o valor mínimo da multa. Ela pode chegar a 20% do valor do imposto devido, que é um valor bem maior. Deve declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.550,00 em 2019. O valor é o mesmo da declaração do imposto de renda do ano passado. Aqueles que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, já estão recebendo a restituição do imposto. A segunda parcela já está disponível. Quem se antecipou e já fez a sua declaração no prazo convencional, já está recebendo hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda. Lembrando que esse ano foi antecipada a restituição do imposto de renda, e estamos, portanto, hoje no segundo lote. Restam apenas mais três lotes de restituição do imposto de renda. Sempre no último dia útil do mês, então hoje, dia 30, é o segundo lote que está sendo pago hoje.